Vamos que vamos, vem chegando o pé no estribo, murizada, vamos ver Dá só alegria, compadre, aqui no Topandi Vamos ver parceiro velho, o cavaquinho na vaneira gaúcha Eu gostei, vamos de novo Música Esta é o Topandi que eu conheço Música Música Já tá aquecida junta Música 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 Sua visita, foi valiosa Retornem sempre que puder Música Música Música